E fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos conversar sobre a obtenção de alimentos, de onde o alimento vem, eu espero que vocês gostem. Mas antes de dar continuidade a essa nossa aula, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Mas agora, bora pra nossa aula. Então todos os seres vivos precisam de alimentos que constituem a sua fonte de energia e de materiais para sobreviver, se desenvolver e também se reproduzir. Eles podem obter o alimento de duas formas, produzindo ou alimentando-se de outros organismos. Então os seres vivos, eles são classificados como os produtores e em sua maioria realizam a fotossíntese, que seria o processo que utiliza água, gás carbônico e também a energia luminosa do sol para a produção das substâncias que servirão de alimento. Os organismos produtores, eles são representados pelas plantas predominantes ali nos ambientes terrestres, pelas algas e por certas bactérias encontradas principalmente nos ambientes aquáticos. Já os seres vivos, classificados como os consumidores, são aqueles que se alimentam de outros organismos ou de parte desses organismos, como por exemplo as folhas, frutos, sementes e também os ovos. Todos os animais, inclusive o ser humano, são consumidores, deu pra entender? Então agora vamos conversar sobre os decompositores. Os decompositores, eles são consumidores que se alimentam de organismos mortos ou de resíduos, deixados ali pelos seres vivos, como por exemplo as fezes e os restos vegetais. Por consumir matéria orgânica morta, os decompositores, eles são essenciais ao ecossistema, pois eles evitam o acúmulo de restos e também de dejetos, transformando-os todos esses restos em nutrientes inorgânicos, que liberados do meio ambiente, podem ser absorvidos pelos produtores. Esses decompositores, eles são representados por várias espécies de fungos e bactérias, e que estão presentes em todos os ecossistemas. Além disso, vale comentar que quase todos os organismos decompositores são microscópicos, ou seja, só podem ser vistos com o auxílio de um microscópio. Deu pra entender? Então, pra finalizar essa nossa aula, vale comentar sobre uma certa curiosidade, uma dúvida que vocês podem ter, porque assim, os urubus, hienas, minhocas, moscas e outros seres vivos, também podem se alimentar de organismos mortos ou de resíduos. Mas, no entanto, eles acabam não transformando a matéria orgânica em nutrientes inorgânicos, como eu comentei com vocês. E por isso, eles não são classificados como decompositores. Então, essa foi a nossa aula de obtenção de alimento, eu espero que vocês tenham gostado, e até a próxima! Tchau!